Boa tarde galera, estou aqui para gravar mais um videozinho aí do Borderland, do Borderland do Xbox 360 Vocês aí do canal de repente podem estar até já de saco cheio de tanto vídeo do Borderland, olha o que acontece Esse jogo, eu acabei galera gostando dele pra caramba, é um jogo antigo, mas acabei gostando bastante desse jogo Então, eu vim aqui mais para poder falar de uma conquista, que é essa conquista aqui Que é o desafio, aceito de desafio, traduzindo o nome da conquista Cadê, deixa eu ver aqui, conquistas, eu vou mostrar aqui para vocês É uma conquista que muitas pessoas não conseguem fazer ela, porque ela é bastante difícil Aqui eu estou no 360, essa conquista aí, está vendo? Challenging Assetter, não sei se a pronúncia é essa Que você tem que completar todos os níveis não específicos Que eu na verdade, antigamente, achava que esse desafio você tinha que fazer Todos os desafios que tem ali, que tem no canto da tela aqui, que eu vou mostrar para vocês E mais os desafios da fase, eu achava que tinha que fazer todos eles Eu vou apertar aqui para poder mostrar dentro do jogo para vocês, né? Porque falando assim fica mais complicado Então, eu achava que tinha que fazer todos os desafios da fase também, né? Esse Bordelândia aí, ele está rodando no Xbox One, né? Está rodando no Xbox One, mas ele é do 360 O do Xbox One eu já completei, já peguei essa conquista aí E também do Playstation 4, também peguei também Porque eu falei, ah, questão de honra Vou completar 100% em todos os dois jogos Nos três jogos, né? Tanto no Playstation, tanto no Xbox Tanto no Xbox One, no Xbox 360 e no Playstation 4 Eu não tenho mais o Playstation 3, eu passei para frente, né? Se tivesse o Playstation 3 também, eu iria completar também Mas, infelizmente, eu não tenho Eu vou mostrar aqui para vocês o desafio É isso aqui, ó Você vê nessa aba desse canto aí Aí aqui, ó, né? Tem as fases Ela começa aqui, na verdade, aqui em cima Aqui, ó, aqui na verdade são os desafios Que é para vocês poder desbloquear a conquista É esse desafio aqui, ó E eu achava que era tudo que tinha que fazer para poder completar Aqui em cima são fases, né? São fases das expansões que eu acabei comprando Eu comprei há pouco tempo essas expansões aí Então essas aqui não contam não, por enquanto O que conta mesmo para ganhar essa conquista é você fazer os desafios do jogo Que começa aqui, ó Onde está escrito Enemies Que é inimigos, né? Então você começa daqui, ó Começa daí, dessa parte aí E vai indo, entendeu? Todas essas aqui, essas tarefas aí Você tem que pelo menos fazer o primeiro nível de todas elas Todas elas você tem que fazer o primeiro nível E tem algumas aí que são só liberadas Quando você completa até o nível 5 O nível 5 de algumas Então, galera, o que eu quero dizer para vocês aí Vocês que de repente jogaram o Borderland E não liberaram essa conquista De repente vocês estão prestes a liberar essa conquista Porque você jogando o jogo normalmente Ó, vocês vão olhando ali Que pode ver que todas elas ali Todas as que eu estou passando ali Tá... No mínimo eu fiz a primeira e a segunda Entendeu? A primeira A primeira é obrigatória você fazer Entendeu? A primeira... Primeira... O primeiro nível ali, né? Então vocês vão vendo ali, ó É... Então vai ter algumas dessas daí Que vocês às vezes não vão ter feito, né? Não fez porque realmente exige... É... Que exige mais atenção Mas você jogando normalmente Só jogando normalmente Assim, o jogo para zerar E você terminar o jogo Com certeza vocês vão ter algumas dessas aqui Que vocês vão ter... Vai ter... Tipo assim... É... Não liberou porque tem que fazer certas... É... Tem que fazer até a quinta Para poder liberar a outra, entendeu? Que é o caso dessa daqui, ó Vou mostrar aqui para vocês Eu sei que tem uma que é de lança-míssel Essa daqui do lança-míssel Essa daqui que está escrito... Essa daqui que está aqui eu apontando o dedo Essa daqui... Para você liberar a outra Que fica apagada Ela fica embaixo apagada Que não aparece informação nenhuma Que é o... Essa daqui você tem que matar Tem que chegar até o nível 5 É... Lançando um míssil no pé do inimigo Então tem que matar... Tipo ali, 200 inimigos Está vendo o nível 5 ali, ó Até o nível 5 Quando você chega no nível 5 Aí vai ali... Aí a outra automaticamente libera Aí você completa tudo isso, né? E... Aí essa daqui com certeza vai ser uma das que vocês não devem ter feito Que é... A gente não vai ficar atirando no pé do inimigo, né? Pode ser até que de repente você tenha liberado Pelo tempo que você tenha jogado De repente você pode ter liberado Entendeu? Porque no meu outro perfil do Xbox que eu tenho ali Quer dizer, eu liberei essa conquista aí Porque eu ficava muito jogando com a Macromance Com a... Com a... Com a... Gage Acho que é Gage o nome dela É... E eu ficava usando muito a lança-míssel O lança-míssel dela Então, quer dizer Eu acabei fazendo essa daí sem saber Sem saber Então, se você já estiver jogando muito tempo De repente você já está com a conquista praticamente É... Pronta para fazer Então, só vocês prestar um pouquinho de atenção aí Que vocês vão conseguir realmente fazer Essas outras aí Eu... Eu, na verdade, liberei Sem estar, na verdade, nem... Nem procurando fazer o que estava pedindo ali Tipo, fiz sem... Sem realmente Nem prestar atenção Entendeu? Sem... Presta atenção Quando eu descobri que realmente Como era o jeito de se fazer essa conquista Aí eu fui e olhei Eu praticamente só tinha sete coisinhas ali Para poder fazer Que aí ia liberar Entendeu? Algumas são... É você andar no carro lá Com o teu amigo Naquela parte de trás do carro lá Tipo na... Na parte traseira do carro, né? Que tem a ponto 30 E tem a parte traseira Então, naquela parte traseira Quando você estiver ali Você tem que pelo menos matar cinco inimigos ali Estando ali na garupa ali Se você tiver de uma lança-míssel ali na hora Passar tipo por aquele deserto lá do The Dust Se você atirar ali naquelas aranhas Ou então tiver três ou quatro aranhas ali juntos Você já lançar um lança-míssel Estando ali na garupa ali Ou então você pega um com outro controle seu lá Com outro perfil seu Você vai com o cara até lá, né? Pilotando Chega num lugar lá Para com o carro e joga uma lança-míssel E tocou com a snipe Mata cinco aranhas ali Que já vai liberar Essa daí Pode ser um que de repente você não pode É uma pessoa que fica jogando sozinho aí Não gosta de jogar com um amigo Aí de repente essa conquista pode estar Faltando para você Que é uma que você tem que andar no veículo aqui Acho que já passei Acho que não passei não O veículo está aqui para baixo, né? Então aquela que eu mostrei ali para vocês ali do... Essa daqui, tá vendo? Essa aqui dá 12 também Vou mostrar para vocês Essa aqui dá 12 aqui Tem que eliminar um total de 750 Falta 11 inimigos Para eu poder liberar essa daqui, ó Então essa daqui eu vou fazer com vocês ao vivo aí Para você ver Que quando eu fizer aquilo ali A conquista vai pular na tela, né? Aí eu vou mostrar para vocês O resto está tudo ali completado, ó Entendeu? Então eu vou tentar falar o mais rápido possível São esses desafios aí Que vocês têm que fazer Para liberar a conquista Porque eu achava Eu vou parar até o lugar, tá vendo? É até aqui, ó E o outro que vocês com certeza Não vão ter liberado É essa daqui também Vocês com certeza não vão ter liberado A não ser que tenha uma pessoa Que fica jogando muito bordelante Fica direto jogando Aí o cara, de repente, pode ter desbloqueado essa Porque essa daqui é um robozinho azul Que eu até peguei o vídeo e coloquei no canal É um robozinho azul Que você tem que achar ele Encontrar ele em duas fases Uma é lá no bunker Que é uma nave Tipo um disco voador Nessa fase lá Você tem um monte de caixa ali amarela Que você tem que abrir E tem horas ali que você pode encontrar isso Se você abrir todas elas ali Ficar passando por ali muito Vocês vão acabar encontrando esse robô E o outro lugar é lá no Opportunity Só que acontece o seguinte, galera Eu joguei no Playstation E joguei no Xbox No Playstation 4 e joguei no Xbox One Eu vi vídeo no YouTube Que estava mostrando o local lá no YouTube Mostrando que era no lugar de encontrar esse robozinho Lá no Opportunity Eu fui lá Realmente ganhei essa conquista lá nesse lugar Nesse lugar chamado Opportunity Eu encontrei o robozinho lá Tanto no Playstation 4 como no Xbox Só que acontece que ontem Eu fiquei tentando o dia todo Pegar a porcaria dessa conquista Eu cheguei de tarde Mais ou menos comecei a jogar 4 horas da tarde, galera E fui até umas 3 horas da manhã Tentando nesse lugar direto Que eu consegui no Xbox e no Playstation 4 Nesse lugar tentando, tentando, tentando E não consegui de maneira nenhuma Aí eu falei, caramba, não é possível Quando estava quase dando 4 horas da manhã Eu fui lá pra fase lá do debunker Onde tem esse robô lá O robô, nossa nave, né? Que é tipo um disco voador Que é um chefe E bem no finalzinho da fase Que você vai entrar pra poder Completar a fase Depois que você Completar a fase não Que você vai entrar pra poder ir pro debunker, né? Bem no finalzinho ali Você entra naquela porta ali Do lado e tem uns caixotes ali Quando eu cheguei ali Que eu abri os caixotes O robôzinho pulou E o vídeo tá até aí no canal aí Então o que eu quero dizer Se você jogar no Xbox Você vai diretamente pra esse lugar aí Fica ali Entre a fase do debunker Quase na saída do final da fase do debunker No comecinho Que você vai entrar pra chegar no debunker E fica por ali Abriendo aqueles caixotes ali do início Entra e sai E faz isso várias vezes ali Que vai ter uma hora Que esse robôzinho vai pular Porque eu fiquei Quase 12 horas, né? Mais de 12 horas, na verdade Jogando Tentando nesse lá Na Opportunity No Xbox 360 Que eu tô jogando Pelo Xbox One E eu não consegui De forma alguma, galera Então pro vídeo não ficar curto Eu vou encerrar aqui, entendeu? E vou mostrar pra vocês Que eu aqui Antigamente No Xbox e no Playstation 4 Eu completei todas essas missões Que tão aparecendo aqui Daqui pra baixo Porque essas missões aqui Essas missões aqui Elas são do jogo mesmo Do jogo principal Algumas delas ali Menos essa aqui de cima Algumas, né? E não vai dar pra me passar aqui agora Porque Porque o vídeo já está muito grande Eu tô passando aí mais algumas Caustic Cavern Aquelas ali É da história do jogo Então no Xbox One E no E no 360 E no Playstation 4 Eu completei tudo isso aí E eu achava que Tinha que completar isso tudo Mas na verdade Depois de várias pesquisas aí No Google Eu acabei descobrindo, né? Descobrindo por conta própria mesmo Porque eu não manjo de inglês mesmo, né, galera? Então Eu acabei descobrindo, né? Fazendo várias pesquisas aqui Na verdade Não precisa Fazer essas da fase A não ser que você queira ganhar Os Esses Rank Bades, né? Ou então Em espanhol Cabronazo Que se chama, né? A não ser que você queira pegar Tudo isso da fase Aí Tudo bem Já é com vocês Mas quiser ganhar conquista Que Pessoa que estiver interessada Em ganhar conquista É só realmente fazer Daquele local ali Que eu falei pra cima ali mesmo Entendeu? Então pro vídeo não ficar grande Aqui Teve algumas aqui Que eu completei Tá vendo? Ele de blind Tá vendo? Falta mais duas Ele pra completar Então no Xbox Ficou faltando essa daqui Essa aí da torreta Aqui No Xbox One No One No One e no Play 4 Porque Essa daí É aquela parte Onde tem um portão grandão Onde tem duas torretas Assim no teto Do lado direito e esquerdo Que ela sai E no momento que ela sai Ela é inimiga nossa Aí a gente acaba Atirando nela E destruindo ela Na verdade A gente tem que destruir Os robôs que estão ali embaixo Porque logo em seguida Ela vai ser nossa aliada Essas torretas Então se a gente tem que Quando ela se torna Nossa aliada A gente tem que ficar ali Com ela Até o final Pra poder ganhar Esse 10 Badesse rank ali Tá mostrando No canto da tela Entendeu? Aí é É nesse momento aí Então eu vou tentar agora Ganhar aqui Mostrando o vídeo pra vocês É Fazer aqui o Matar os 10 Os 11 carinhas É Caraca Os 11 caras Que estão faltando aqui Com um tiro Queima a roupa Com a 12 Deixa eu ver se já tá Mostrando aqui Quantos que faltam Peraí Tem que subir Tá demore Pô Fui descer Deixa eu ver aqui Com a 12 Com a 12 aqui Essa aqui Open wide Faltam 8 carinhas Vou ter que matar O pau assim Agora A conquista tem que Pular Caso eu não tiver Errado aqui Se eu não me engano Eu acho Certeza ali Que eu fiz quase tudo ali Então vamos Deixar os caras Saindo aqui um pouco Eu tô muito em cima dele Presto A colar A conquista Aí ó Completei Olha lá A conquista lá na tela Completei a conquista Fiz aí Ao vivo Com vocês aí Vocês estão vendo Agora ela fica fácil De completar o jogo 100% Então Eu queria realmente Mostrar isso aí Pra vocês aí Tiago Tá vendo Tiago É com muita Perseverança E insistência mesmo Que eu ganhei Essa conquista Entendeu Eu ganhei tanto Vou tentar mostrar Aqui pra vocês Vocês acabaram De ver aqui Que eu completei ali Agora eu vou mostrar Aqui A conquista foi liberada Zé Henrique Vou tentar mostrar Tanto ali Aqui ó 895 Eu vou completar Toda essa Essa pontuação De conquista ali Eu vou completar tudo Olha lá Tá vendo ali Apareceu lá Dia 22 de 1 de 2020 Completei Peguei essa conquista Aí agora Pra poder completar A conquista toda Do jogo Falta aqui Eu chegar no nível 50 Jogar com o Ganzeca E ficar Mandar o especial dela E ficar 90 segundos Que isso ali é fácil Matar um inimigo Que tem no cenário lá Que chama aquele nome ali É fácil encontrar Eu tenho que Eu tenho que começar O jogo de novo Que vai vir novos inimigos Esse inimigo aí Vai vir no jogo E o outro é jogar com zero E ficar mais de 10 segundos Ali com ele ali 10 segundos Strike Strike Tem que ficar Matar Tipo durar 10 segundos Com o especial dele Cada vez que você mata o inimigo Você vai aumentando O teu segundo Então você tem que Equipar o personagem lá Com as habilidades dele Pra tentar no máximo Chegar A esses 10 segundos Aí aqui O Borderland Tem ali Vou tentar mostrar Para vocês aqui também Pelas conquistas Do próprio perfil Do Xbox Aqui Conquistas Vem todas as conquistas Que aqui Vai mostrar Que eu também tenho Essa conquista No Xbox One No Xbox One No Borderland Já está aqui O Borderland Olha lá O Borderland 2 Do Xbox 360 Eu fiz Deixa eu ver Se dá para dar um zoom Aqui Ih cara Que esse vídeo Vai acabar Ficando Não vai dar não Aqui ó Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar aqui Para vocês Ó Aqui no Xbox 360 Eu desbloqueei ela ali ó Olha lá O dia que eu desbloqueei ela lá Tá vendo 0,63% Que pegou Essa conquista Tá vendo Aí ó E aqui No Agora eu vou mostrar aqui ó No Playstation 4 Também peguei Também aqui ó Playstation 4 ali ó Aí vou mostrar aqui Para vocês Vamos ver se vai dar Para mostrar galera É mostrar aqui ó Eu falei demais O vídeo era para ser curto Deixa eu ver aqui Aqui no Playstation Eu já platinei ele já Porque o jogo Olha lá Tá lá o troféuzinho De platinado Tá vendo ali Aí o troféuzinho De platinado Olha lá em cima ali 100% o jogo Borderland né As expansões Eu vou ter que jogar Aqui eu joguei um pouquinho Foi a do Foi essa daqui ó Já cheguei em 76% Dela né 76% Então Aqui eu vou mostrar Para vocês Como está platinado aqui Vocês já estão vendo aqui ó A conquista Que Que dá trabalho É essa conquista aí Que eu falei Que é o de Rank de desafio Tá escrito em espanhol Porque Eu acho o espanhol Mais fácil Para entender Tá vendo ali O dia que eu ganhei ela ali A conquista Ela é ultra raro Aqui tá Tá 1,2% Das pessoas Que desbloquearam ela E no Xbox Foi 0,63% Quer dizer Tem mais gente Jogando no No Play 4 né Tem mais pessoas Jogando no Play 4 Do que no Xbox Então tá aí ó A conquista aí ó De ouro Tá vendo Então galera Vou encerrar por aqui É Vou encerrar o vídeo por aqui Os vídeos na verdade Já ficou grande A beça Acho que nem vai caber No Youtube Porque Compartilhar diretamente Do celular pro Youtube Acho que nem vai caber Mas beleza Obrigado aí Pelo Pelas Curtidas aí Poucas Mas Mas eu tô Super satisfeito Com isso Principalmente Com esse jogo Tchau 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 Tchau